De novo esse cara intolerante De novo esse cara intolerante De novo De novo De novo De novo esse cara intolerante De novo esse cara que não tem nada a ver Com a história que está rolando De novo esse cara intolerante 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 Estou aqui para dizer A vocês que odeio caras intolerantes Estou aqui para dizer Que nada que você pensa o que é Que nada que sua mente for pular É o que é Apenas o meu caras intolerantes Acabou Acabou Apenas o meu caras